Música Então Zofar da região de Naamá em resposta disse Será que todo esse palavródeo vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jor, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Mas, eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é o limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça ergueda, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol no meio-dia e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará e muita gente virá lhe pedir ajuda. Viva o分鐘, car acessanta, nos ategu fifteen e seventeen. Nel iso do que o margem da guerra, quem soar réde a vida jurídica, Nós nos at jamás deしょう. Quem soar réde a guerra, vai ser o margem da guerra e dura. Tchau, tchau.